Fala galera do YouTube, galera aqui na entrada da cidade de Nizia Floresta aqui ó aqui galera entrada de Nizia, Nizia Floresta, tô aqui em São José de Mipibu, ali à frente a igreja São José de Mipibu Aqui na frente galera é a BR-101 aqui ó, sentido Recife, João Pessoa, esse sentido aqui ó a minha direita é Parnamirim, Natal E aí Vem a igreja galera, a igreja lá do centro lá em São José ó, São José de Mipibu Sentido aqui galera, é Natal ó, Parnamirim, Natal, Monte Alegre, Lagoa do Bonfim Sentido aqui galera, é Goianinha, Canguaretama, João Pessoa, Recife, BR-101 galera aí ó, Tchau 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 Tchau